Fala galera do canal, o show vai começar, vamos para uma análise prudente do pós-jogo entre a equipe do Helénico contra a equipe do Interclubes, sub-8 pela federação vitória avassaladora da equipe do Helénico por 3x3 e o destaque do Helénico são dois, o jogador, camisa número 16, o Davi, autor de 5 gols 4 deles só na primeira etapa, ele ainda sai, fica boa parte da segunda etapa no banco de reservas para dar um pouco mais de rodagem para os seus companheiros de equipe e ainda no final da partida deixa mais um e Vitinho, camisa 14, que faz 4 gols, a maior parte desses gols já na segunda etapa é isso galera, a equipe do Helénico inteira está de parabéns mas o destaque positivo para esses dois, o camisa 16 Davi e o camisa 14 Vitinho ficamos por aqui, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço cuidem-se, o show vai começar